Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Wikipédia e o preconceito que ela sofre. Roda a vinheta! Antes da gente começar, porém, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Você fazendo isso ajuda demais o Mural Científico, porque a gente precisa ter um público maior para conseguir alcançar mais gente com o conhecimento que a gente está tentando passar. Então vai lá, se inscreve aí, por favor. Ajuda a gente. Bom, eu acho que todo mundo conhece a Wikipédia, certo? Ela foi criada em janeiro de 2001 e é uma gigantesca enciclopédia online, gratuita e aberta para qualquer pessoa contribuir, ou seja, editar esses artigos. A Wikipédia conta com mais de 48 milhões de artigos no seu site sobre os mais diversos assuntos, desde biologia, física e história, até cultura pop, entretenimento, música, etc. Eu, particularmente, amo e admiro demais a Wikipédia. Ela é uma prova de que, com esforço coletivo e boas intenções, nós seres humanos somos capazes de fazer umas coisas, ó, muito boas. Ela torna o conhecimento sobre qualquer assunto muito mais acessível. Se você quer estudar o básico sobre algum evento histórico, por exemplo, você não precisa gastar rios de dinheiro comprando livros especializados. Você tem esse conteúdo de graça na internet através da Wikipédia. Mais importante, qualquer um tem esse acesso, desde que tenha uma conexão com a internet. Mesmo uma pessoa muito pobre, numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, tem, graças à Wikipédia, a condição de adquirir conhecimentos sobre diversos assuntos. Porém, existem pessoas que criticam muito quem usa a Wikipédia e quem se informa por ela. Eu acredito que isso venha de um preconceito que começa lá na escola, quando a gente vai fazer trabalhos e os professores mandam a gente não utilizar a Wikipédia como fonte, descontam pontos, fizer isso e etc. E na escola isso é compreensível, porque o professor não quer que você siga pelo caminho mais fácil. Ele quer que você trabalhe um pouco nisso e tenha que pesquisar, de fato, em diversas fontes. Se ele se não vai deixar você usar a Wikipédia, muita gente começa a copiar, etc. Ficam os trabalhos meio preguiçosos. Mas, mesmo quando você é adulto e está, por exemplo, numa discussão na internet, é muito comum que se você usar a Wikipédia como fonte, a pessoa do outro lado vá a rir da sua cara. Vá te chamar de burro, de desinformado ou desenhar do conhecimento que você está tentando passar, só porque ele foi embasado em um artigo da Wikipédia. É comum essas pessoas fazerem parecer que a Wikipédia não é uma fonte confiável de conhecimento. Será que isso é verdade? Antes de responder essa pergunta, porém, eu quero fazer uma pausa para recomendar o livro da semana aqui do Mural. E eu vou recomendar o que eu estou lendo no momento, que é o A Flecha de Fogo, do Leonel Caldela. O Flecha de Fogo é um romance do Universo de Tormenta, que é um cenário de RPG criado aqui no Brasil, por brasileiros, para o público brasileiro, pela editora Jambô. O livro, como vocês podem ver, é um tijolo, mas ele é muito envolvente. Eu estou tendo dificuldade em parar de ler ele toda vez que eu começo. Então, recomendadíssimo e ainda por cima você ajuda a apoiar a literatura nacional. Se você ficou interessado, tem um link para compra aqui no comentário fixado. Bom, voltando ao assunto, a Wikipédia é sim uma fonte de conhecimento muito confiável. Vários estudos já foram feitos sobre esse assunto. A revista Nature, por exemplo, que é uma das principais revistas científicas do mundo, publicou um estudo uma vez, feito para que comparava os artigos da Wikipédia com os artigos da Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia profissional, mantida única e exclusivamente por especialistas. E esse artigo descobriu que a Wikipédia tem a mesma taxa de erro da Enciclopédia Britânica. Eles pegaram 42 artigos de cada revista. E, em ambos os casos, a equipe do estudo constatou apenas 4 erros graves nesses 42 artigos, tanto na Wikipédia quanto na Enciclopédia Britânica. Então, a Wikipédia conseguiu ser tão precisa quanto a Enciclopédia Britânica, apesar do fato dela ser de graça e mantida, basicamente, por amadores e entusiastas. E isso é bastante impressionante. Em um estudo similar, um grupo de pesquisadores comparou artigos da Wikipédia sobre câncer com o conteúdo da Physician Data Query, que é uma base de dados mantida pelo Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Novamente, foi observado que a Wikipédia possuía o mesmo nível de precisão, de confiabilidade das informações, que era observado no site mantido por especialistas. Então, a Wikipédia é sim confiável. As informações que a Wikipédia contém costumam ser muito precisas. Algumas pessoas têm medo de confiar na Wikipédia, porque qualquer pessoa pode editar o conteúdo. Então, você não tem como saber se alguma pessoa não zoou o artigo quando você pegou ele para ler. Só que tem dois pontos a serem considerados nesse argumento. Primeiro, eu não vou negar que existe muito espírito de porco nesse mundo. Mas, não tem tanta gente assim caçando artigo na Wikipédia para vandalizar. E segundo, justamente por ser pública, gratuita e acessada por muitas pessoas, A Wikipédia está sempre passando por revisão, tanto de equipes de revisores voluntários, quanto das pessoas que estão lendo os artigos. A mente coletiva da internet acaba protegendo a Wikipédia desses vandalizos, porque se alguém observar que aquele artigo foi vandalizado, ele vai lá e vai corrigir essa informação bem rápida. Qualquer pessoa pode fazer isso. Alterações maliciosas na Wikipédia costumam durar bem pouco e ser revertidas bem rápido. Geralmente, os artigos mais sensíveis, mais vulneráveis a esse tipo de vandalismo, são artigos de políticos e figuras públicas. Mas, justamente por eles terem um grande interesse público, esses artigos também são vigiados com muito mais frequência. E a Wikipédia costuma colocar restrições para edição quando se trata de um artigo com grandes chances de ser vandalizado. Resumindo, o risco de você pegar um artigo da Wikipédia para ler e citar ele como fonte de uma informação e ele ter sido vandalizado, ter sido alvo de alterações maliciosas, é bem baixo. E vale lembrar também que nada do que é escrito na Wikipédia sai da cabeça de quem está editando. Todas as informações na Wikipédia exigem referências e tem uma listagem dessas referências no fim do artigo. Quando você está lendo um artigo na Wikipédia, você está lendo um resumo de informações de outras fontes. Você não está confiando na Wikipédia. A Wikipédia não é a fonte da informação. A fonte da informação está na lista de referências. A Wikipédia é apenas o resumo dessas informações. É igual aqui no Moral Científico. As coisas que eu falo não são confiáveis porque eu sou um cientista. Elas são confiáveis porque eu cito referências que são confiáveis. E eu deixo essas referências aqui para você poder checar também as minhas informações e perceber que eu não estou mentindo para você. A Wikipédia faz a mesma coisa. Ela tem uma lista de referências para que você possa ver com seus próprios olhos que a Wikipédia não está te enganando. E justamente por isso ela é confiável. Dito isso, existe uma ressalva que eu preciso fazer. Tudo o que eu falei se aplica à Wikipédia em inglês. Isso não significa que a Wikipédia em português não seja confiável simplesmente porque ela está em português. Mas ela tem uma comunidade menor e, portanto, ela tem uma supervisão menor. E menos gente contribuindo significa menos informações confiáveis. Menos chance de um especialista ver aquele artigo e perceber que está errado e consertar ele. Além disso, pelo menos até onde eu sei, nunca foram feitos estudos sobre os artigos da Wikipédia em português da mesma forma que foram feitos sobre os artigos em inglês, verificando qual é a confiabilidade deles, etc. Então, se você for estudar um assunto na Wikipédia, é preferível que você faça isso nos artigos em inglês, se for possível. Eles costumam ser mais confiáveis e mais completos também. Tem muito mais informação nos artigos em inglês do que nos artigos em português. Enfim, tudo o que eu queria mostrar nesse vídeo é que a Wikipédia é sim uma fonte confiável. Você pode e deve utilizar a Wikipédia como fonte de informações para uma discussão de leigos, para um estudo pessoal, para qualquer coisa que não seja séria e acadêmica. Obviamente, as informações da Wikipédia nem se comparam em nível de confiabilidade e precisão com as informações de um artigo científico, por exemplo. Porém, para quem é leigo, para quem está querendo começar a estudar um assunto, a Wikipédia é sim muito confiável e uma excelente forma de começar. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, dê seu joinha. Se você não gostou, dê seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. E, novamente, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Isso ajuda demais o Moral Científico a continuar crescendo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se você perdeu, o Moral Científico agora é parte do Science Vlogs Brasil. Eu estou muito honrado e muito feliz dessa oportunidade. Obrigado a todo mundo que apoiou o Moral Científico até aqui. Isso aqui só é possível por causa de vocês. Reforçando, a recomendação de livro da semana é o A Flecha de Fogo, do Leonel Caldela. Link para compra vai estar aqui no comentário fixado. Se você comprar através do nosso link da Amazon, você ajuda demais o Moral Científico, porque uma parte da venda vem para a gente. E a gente tem contas para pagar. Então, por favor, se você precisar comprar qualquer coisa, seja o livro que você se interessou ou qualquer outra coisa que você está precisando, lembra do Moral Científico, por favor, e usa o nosso link. Ele vai estar no comentário de todos os vídeos que a gente tem aqui no canal ou na descrição. Use o nosso link, compra através da Amazon, você ajuda o Moral Científico a pagar suas contas e permanecer de pé. Vocês devem ter percebido que eu fiz várias pequenas mudanças nesse vídeo. A primeira e mais relevante delas é que eu estou em um enquadramento novo. Aqui é mais cômodo para mim poder gravar. Primeiro que eu posso gravar sentado, cansa bem menos. Segundo que eu tenho acesso fácil às minhas informações. Meu computador está literalmente aqui. Então eu consigo manter o roteiro aberto e ir consultando as coisas com muito mais facilidade. Fica mais fácil e menos cansativo para mim gravar. Então, você gostou desse enquadramento? Você gostou desse cenário? Eu posso tentar fazer algumas mudanças, mas enfim. Gostou disso? Gostou desse esquema? Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Além disso, eu também mudei a questão da recomendação de livros da semana. Vocês devem ter visto que eu coloquei ele também no meio do vídeo. Minha esperança com isso é tentar engajar um pouco mais o público. Porque eu preciso realmente dessas vendas para conseguir pagar as contas do Moral Científico. Mas, obviamente, eu não quero prejudicar demais a experiência de quem está vendo. Então, você que viu esse vídeo, incomodou demais ter essa propaganda de livro no meio do negócio? Ou está tudo bem? Você aceitou isso e deu para seguir com o vídeo normalmente? Eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer a respeito. Porque eu também não quero... Eu quero que vocês tenham um engajamento maior com as coisas que eu estou tentando fazer propaganda aqui. Mas, eu também não quero que isso venha ao custo da experiência do vídeo. Então, por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito. E compra o livro do Leonel Cadela. Ele é excelente. Por fim, eu quero falar que eu quero começar a trazer um pouco mais de conteúdo de literatura aqui para o Moral. Tanto no site, quanto, provavelmente, até aqui no canal. Eu sou aspirante a escritor e gosto muito tanto de escrita quanto de literatura. Para quem não sabe, eu tenho um blog pessoal, onde eu falo um pouco sobre escrita. Bem, ocasionalmente, admito que eu não atualizo esse blog tanto quanto eu gostaria. Mas, tem um texto recente falando sobre algumas iniciativas que estão rolando no Brasil, no mercado literário brasileiro. Dê uma olhada, por favor, porque tem umas coisas muito legais lá que eu quero que vocês conheçam mais e que eu pretendo começar a trazer nos vídeos e nos textos do Mural. E eu quero adicionar o próprio Mural Científico nessa onda. Eu estou cogitando fazer uma revista literária no Mural Científico. Você leria? Você teria interesse nisso? Eu estou querendo começar a dar espaço para os autores de... Além disso, eu estou querendo começar a trazer mais conteúdo de literatura aqui para o Mural. Tanto para o canal, quanto principalmente para o site e para as nossas mídias sociais. Eu sou aspirante a escritor e eu gosto muito desse universo de escrita, de livros, etc. E tem umas iniciativas muito legais começando a acontecer aqui no Brasil, no mercado literário brasileiro. Eu tenho um blog sobre escrita que, honestamente, eu não atualizo tanto quanto eu deveria. Mas eu fiz um texto sobre esse assunto, sobre iniciativas do mercado literário brasileiro nacional e o compromissoras e legais elas são. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Dá uma olhada e prestigia esses projetos. Tem a revista Mafagafo, tem a revista Trasgo, tem a nova, recém-criada, a revista Boitatá, que vai tentar levar contos do Brasil para o mercado estrangeiro. Isso tudo é muito legal e eu não só quero ajudar essa onda a crescer, como eu quero fazer parte dela. Eu estou querendo criar uma revista literária aqui no Brasil, provavelmente, tanto no site quanto no canal. E para publicar contos de ficção científica de escritores nacionais e desconhecidos. Ou mesmo conhecidos, por que não? Então, você tem interesse? Isso é algo que parece legal para você? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você leria uma magazine literária? Você leria um conto a cada 15 dias, por exemplo, se eu publicasse aqui no Moral Científico? Gostaria de ouvir a sua opinião. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!